Oi gente, bom dia pessoal, olha minha irmã já ainda de quem nem acordou. Gente, hoje é segunda-feira e vocês sabem que segunda-feira a casa fica como? Ontem foi domingo, claro, ontem foi domingo e eu trabalhei com mega hair porque tá se aproximando o final do ano e a minha cozinha teve que dormir assim, com panela suja, com prato sujo. É gente, vida real, vocês estão pensando que aqui é vida irreal e eu vou mostrar tudo limpinho depois que eu limpar? Não, vamos começar aqui nosso dia, eu já vou botar aqui pra fazer o nosso almoço, porque hoje o Matheus tem que almoçar cedo pra ir pra escola, então eu vou fazer aqui esse frango fácil, essas coxas, vou esquentar um arrozinho de ontem fresquinho, que ontem a gente comeu caranguejo, vou cuidar aqui da casa e eu volto porque hoje eu vou gravar assim só flashes do meu dia pra vocês verem como é que vai ser a minha segunda-feira, então se você quer ver como é que vai ser esse vlog, é só continuar aí assistindo o vídeo. Gente, agora são meio-dia, já lavei a louça, tá tudo ali secando, tudo aquilo ali é copo, tá gente, que tava sujo. Lavei as uvas que hoje o filhote vai levar a uva pro lanche da escola. Olha, o frango, eu tô até com medo que não fique pronto, mas já está dourando, já abri a parte de cima, que tem que dar um cortezinho depois que ele começa pra dourar, né, que ele já cozinha pra dourar. Agora são meio-dia, eu vou dar uma agilizada aqui na casa, bem rápida, né, só pra por cima mesmo, porque eu tenho que levar filhote, a gente tem que almoçar, eu tenho que levar filhote na escola. Ah, limpei o fogão também, tá gente, ó. O fogãozinho tá limpo, vou ter que botar o almoço pra filhote, levar ele pra escola e voltar pra atender uma cliente de mega hair. E mais tarde eu vou sair, eu vou levar vocês comigo. Vem, 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 vem. Gente, filhote tá fazendo um dever, ó. Garoto esforçado, estudioso, fazendo o deverzinho dele ali. Enquanto o almoço tá acabando de ficar pronto pra gente papar. E vou mostrar mais pra vocês aí flashes do meu dia, tá bom? Tá bom. Meio-dia e meio, agora eu vou almoçar, o filhote já tá comendo lá também. Vou papar pra levar ele pra escola e depois eu volto. Oi, gente, acabei de voltar da rua, deixei o filhote na escola. Passei na farmácia, porque ele tá com os lábios um pouquinho rachadinho. Aí eu passei, entrei na farmácia, gente, pra comprar a manteiga de cacau. Ó, pra passar meus lábios de filhote. Tá meio rachadinho os lábios dele. Deve ser por conta do dodói que ele tava, né? Tava tomando antibiótico, então deve ser por conta disso. Aí eu comprei. E o que que eu vi lá? Eu vi esses adesivozinhos de unha, né? Eu já comprei pra final de ano. Já pensando em final de ano que eu vou pintar a unha toda de branca, aí eu vou colocar esse adesivozinho, ó. Não vou colocar esse com a rosa roxinha, não. Vou colocar só esses daqui. Mas como não tinha só esses dois, aí eu comprei. Ó, é bem bonitinho, tá vendo, gente? Minha unha tá por fazer. Aí eu comprei. Ué, cadê o esmalte? Ah, tá. Comprei esse esmalte aqui, que eu amei esse esmalte. Inclusive, o meu acabou, que é o Marromutante, da Colorama. Ele fica bem chiquezinho na nossa mão. Comprei esse super multiuso, o Tree Blonde, né? Pra colar. E comprei essas unhas postiça aqui, ó. Que eu vou pra um passeio num sítio onde tem piscina, um monte de coisa. E é bem alegre. E eu imaginei de colocar isso na minha unha pra ficar bem legal. Ó. E pra tirar umas fotos lá também, né? Aí, gente, isso aqui foi na farmácia. Só que eu tava muito afim, muito afim de comprar um boné do Flamengo Rosa. Eu não achava em lugar nenhum. E aqui em Marechal eu descobri um lugar que vende. Aí eu comprei o boné do Flamengo Rosa e lá tava numa promoção assim. O boné era 35 reais. Se você levasse o boné e a camisa, ficava por 50 reais. Então, gente... Eu catei as moedinhas, porque eu já tinha entrado na farmácia e já tinha gastado dinheiro. Então, quando eu vou levar filho na escola, eu não levo tanto dinheiro assim. Mas eu catei as moedinhas e olha o que eu comprei. Comprei a camisa. Eu tive que comprar a GG, gente. Porque a G e a M ficaram muito apertadas em mim. Eu gosto dela um pouquinho mais compridinha. Não tão acima do... Não tão acima do umbigo. Então, ficou muito curtinho. Aí essa daqui dá pra mim, se eu quiser. Ela mais curtinha, eu dou um nozinho. Né? O que vocês acharam? Aí, gente, agora já tá tudo organizado aqui, ó. Já organizei tudinho. Já tô aguardando a cliente chegar. A cliente dá as duas. Faltam 10 minutos pras duas da tarde. E eu já tô aqui. Vou organizar tudo, 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 tudo. E como eu finalizar, eu mostro mais pra vocês aqui do meu dia. Porque tem mais coisas pra vir por aí. Então, vamos lá. Segunda-feira é isso aí. Oi, gente. Acabei de acabar aqui a manutenção do cabelo da cliente. Vou dar uma varridinha aqui. Vou correndo lá pra cozinha pra tentar fazer um bolo bem rapidinho. Já que eu acabei mais cedo. Como o bolo fica pronto rapidinho. Que aqueles bolos prontos já é só bater na batedeira. Vou fazer esse bolinho. Que é pra quando a gente chegar. Que nós vamos sair. E amanhã de manhã também tomar um cafezinho com bolinho. Ou no final da tarde tomar um cafezinho com bolinho. Então o bolinho já vai estar pronto. Então vamos lá correndo. Que aqui é assim. Vida corrida. E tá chovendo, meus amores. O tempo hoje tá nublado, tá cinza. Mas dias cinzas são bons. Porque a gente vai e colore ele do jeito que a gente gosta. Então vamos lá fazer o bolo. Que eu não sei nem o que eu tô falando mais. Meu cérebro está tão cansado. Que eu nem sei o que eu tô falando mais. Mas vou varrer aqui. E vou agilizar aí meu dia. Pra vocês verem aí o restinho do dia. Vamos lá. Flashes da segunda-feira. Bom, gente. Agora eu coloquei aqui, ó. Metade eu coloquei na cor que é realmente o... O bolo, né? Que é o de festa. E depois a outra metade eu vou e coloco o Nescau mesmo. Aquele ar chocolate do Nescau. Que vão dar duas cores. E a melhor coisa que eu fiz na vida, gente. Com certeza foi ter comprado essa batedeira. Porque ela adianta muito a vida da gente. Sabe? Antigamente eu batia no mix. Os mix quebravam. Porque não era apropriado. E eu nunca tinha condição de comprar uma batedeira. Aí eu comprei essa da Monja. Que é perfeita. Então, eu já tô com ela. Já tem, eu acho que quase um ano. Né? Agora eu tô querendo... Rezando pra entrar Black Friday. Pra mim poder comprar aí uma F-Fry. Pra mim também fazer várias receitinhas aqui. E eu vou mostrar pra vocês se eu conseguir comprar. Tá? Agora eu vou botar o bolo no forno. E vou agilizar aqui. Tirar esse esmalte da minha unha. Que tá horrível. Todo descascando. Eu não tive tempo de fazer no fim de semana. Então, eu vou ter que pelo menos tirar esse esmalte. Ou passar uma base. Alguma coisa assim. Ou pintar com outro. Eu não sei se vai dar tempo. Porque eu tenho muitas coisas pra fazer hoje ainda. Então, bora lá. Bolo vai pro forno agora. Gente, o bolo acabou de ficar pronto. Já desenformei ele. Gente, vocês acreditam que eu consegui fazer o bolo. E fazer a minha unha? Olha, quando a pessoa é focada é outra coisa, né gente? Já coloquei aquele esmalte que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Botei roupa pra bater. Ó, estão escutando aí o barulho? Tá batendo lá a roupa. Agora eu vou tomar um banho. Porque já são cinco horas. Os filhotos já devem estar chegando com o Maridex. E a gente vai se arrumar pra sair. Eu vou levar vocês com a gente. Aonde a gente vai. Então, vamos lá correr. Porque o dia ainda tem muita coisa pra fazer. Olha a alegria da criança chegando em casa e vendo que tem bolo. Não? Não morde, não. Gostou, filho? De ver que tinha bolo quando você chegou? Não morde. Não morde o bolo. Eu vou partir pra você. Não! Bom, gente. Agora já são seis e trinta e cinco da noite. Eu já tô aqui pronta, arrumadinha. Coloquei esse casaco aqui porque no shopping faz frio. E também pra disfarçar um pouco essas calças disco. Que elas são muito coladinhas. E a gente fica, como? Toda exposta, né? Mas eu amo esse tipo de calça coladinha disco. E eu gosto da preta. Eu tenho até uma vermelha, mas eu quase nunca uso. Tô aqui toda arrumadinha já. Porque a gente vai lá... Vou mostrar pra onde. Vocês vão dar uma adiantada aqui em compras de final de ano. Porque vocês sabem que Mega Fashion Hair vai funcionar a todo vapor todos os domingos. Todos os dias. Pra gente poder tá deixando as meninas aí, Rapunzel. Então eu tenho que agilizar o meu lado. Quando tem uma folguinha assim. A última cliente de hoje foi transferida pra uma outra data por motivos pessoais dela. Então eu vou correndinho lá. Já dar uma adiantada nas compras de final de ano. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Se quiserem ver, é só que eu te mais no vídeo. Vamos lá? Oi, amores. Acabamos de chegar aqui. Ah, louco. Tá me estacionando hoje. Não tem ninguém. Então agora dá pra falar. Vamos falar. No estacionamento. Chegamos aqui no lugar do shopping, gente. Eu tô aqui no piso inferior. Que o superior tá lotado. E nós vamos dar uma olhadinha aqui nas roupas. E finalizando pra Maridex e pra filhote. Não garanto que eu olhe pra mim hoje. Porque chegamos aqui já são 7 horas da noite. E não vai dar tempo de agarrar a roupa pra 3 pessoas. Então eu vou mostrar pra vocês aqui filhote e Maridex. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. Então vamos lá com a gente. Que o dia continua. Que a gente é segunda-feira. Saúde, filhote. Bem. Bom, amor. Estamos dentro da ceia. E o que que acontece? Já comprei algumas coisinhas pro Matheus. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Maridex tá olhando ali algumas coisas. Tá ali na mão dele. A gente... Eu só pedi pra ele escolher o que ele gostasse. E já vou falar pra vocês. Uma das coisas que ele gostou foi essa meia. Olha, gente. Que meia maneira. Até pra dar de presente. É, ó. Respire, abraça, permita-se, coma, beba, seja feliz, sorri e... Recomece. É uma meia tamanho único. E ele gostou. Ele veio, viu aqui, olhou e gostou, ó. Nossa, que o dinheiro caiu. Tô quase levando uma pra mim também. E tem a de sorte também, ó. Essa é de dinheiro e essa aqui é de sorte. Ó. Acho que eu vou levar a de sorte pra mim, Matheus. Tá bom. Ó. Tamanho único. Vem quatro de meia? Não, vem uma só. Aí Maridex já tá ali na fila. Eu queria ter duas partes. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês. Gente, olha que linda a decoração do Norte Shopping. É... Prédio detetive... É detetive do prédio azul, gente. Olha lá que legal. Bem bonito, né? Show de bola. Agora já temos com duas sacolinhas ali de roupa pro Teteu. Só compramos coisas pro Teteu até agora. E já são, ó... Já são nove horas, gente. Vamos correr aqui. Bom, gente. Agora depois de muito andar no shopping. Conseguimos comprar as nossas coisinhas. Algumas, né? Já ficaram pendentes. A gente vai fazer um lanchinho aqui na fila. Lanchinho aqui no Mac. Pra ir pra casa. E eu já volto a falar com vocês. Pronto, gente. Agora famosinha. Tô indo embora. Cheguei com o estacionamento vazio. Agora tô indo embora com o estacionamento vazio também. Tô até cansada já. Acabamos de lanchar. Vamos pra casa. Quando chegar lá, mostra algumas coisinhas que eu comprei. Já pra filhote. Já pra deixar bacadinho. E é isso, meus amores. É... Tô amando a interação de vocês lá no Instagram. Mostrei algumas coisinhas. Mostrei algumas coisinhas lá no Instagram. Tô amando a interação de vocês lá. Lá você recebe tudo em primeira mão, né? Porque aqui no vídeo ainda vou editar. Ainda vai demorar um pouco. Agora cheguei aqui no pretinho. Que eu comprei, né? Foi só pra filhote mesmo. Quer dizer, Maridex comprou também algumas coisinhas. Lavar ele ali, ó. Trocando de roupa agora. Matheus, já vai dar uma hora da manhã, Matheus. Tô nem aí. Tô nem aí, Amore. É... Tá sim, tá? Agora vou agilizar umas coisinhas aqui ainda. Já agilizei umas outras coisas de casa. Porque vocês sabem que dona de casa, né? Gente, não para nunca. Eu nunca vi ter tanta coisa pra fazer. E se vocês verem o estado que tá o quarto, gente... Eu tenho que dar uma geral nesse quarto pra fazer o tour pelo quarto depois da reforma. E... Mas tem algumas coisinhas pra comprar ainda, né? Tô querendo comprar um abajur pra poder colocar ali no criado mudo. Pra poder dar um tchan a mais. Pra poder ficar bonitinho do jeito que eu quero. Então agora, barriguinha cheia. É... Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Vem comigo. Bom, gente. As sacolas estão aqui. Eu vou sentar... Ai... Pra mostrar pra vocês. Algumas coisinhas já tiramos daqui. Porque são coisas pra Maridex. Então... É... Coisas, assim... Pessoais dele, né? Então, tipo, meia, cueca, essas coisas todas assim. Então... Não vou mostrar. Mas... Pra filhote e pra mim, eu vou mostrar assim. Deixa eu começar aqui pela Líder, gente. Que... Eu entrei lá na Líder. E eu vi essa jaqueta aqui. Infantil. Que estava... O que me chamou bastante atenção. É que ela estava de R$109,00 por R$69,99. Então eu falei... Nossa, se ela é da R$109,00 tá R$70,00. Então vale super a pena. Aí eu vi aqui... Ela é masculina, tá pessoal? Eu peguei a tamanho 12. Porque o Matheus já está bem grande. Bem comprido. Aí eu peguei, ó... A tamanho... É da marca da Líder mesmo. A tamanho 12. Vem com o capuz. Ó. Vem com o capuzinho. E tem uma manga do mesmo moletom do capuz. E aqui é jeans. Um jeans bem clarinho. Ficou super bonita nele. Quando eu coloquei, eu falei... Ah, não. Vou levar, gente. Vale a pena, né? Aproveitar essas promoções. Até porque... Aqui no Rio tá sempre... Uma hora tá chuva. Outra hora tá sol. Então... Vale a pena ter uma jaqueta dessa jeans. E ele não tinha nesse estilo. Aí, pra mim... Eu peguei lá, gente... Um roupão de microfibra. Porque eu tenho um roupão. Só que eu só tenho um. O meu roupão, ele é de microfibra também. Só que ele é mais elaborado. Foi bem mais caro. Só que eu achei esse daqui... Super light. Assim, sabe? Super legalzinho. Gostei da cor. Que é um rosa, tipo... Não é bem um rosa. Pode estar até parecendo aí que é vermelho, né? Não sei se aqui tem falando qual é a cor dele. Mas ele é tipo cereja, sabe, gente? Uma cor tão bonita. E foi R$69,90 esse roupão de microfibra. Muito legal. Tinha um aberto lá. Então, eu coloquei em mim pra ver como é que ficaria. Aí, o P. Ele é um pouco pequeno. O M. Eu achei que tava num tamanho legal. Mas aí, eu peguei o G. Como só tinha o G. Depois que vocês vão ver aí. Quando eu estiver gravando vídeo. Alguma coisa assim. Fazendo coisas de cabelo. Eu gosto muito de tomar banho. E colocar um roupão. Então, esse daqui vai ser... Então, esse daqui vai ser super legal. Porque aí, eu vou ficar sempre alternando. Usando o meu marrom de oncinha. Com esse daqui. Que é tipo um cereja. É um rosa cereja. Não sei nem falar pra vocês. Eu corro direito. Então, essas foram as comprinhas lá. Da Líder. Né? Das lojas Líder. Tá aqui a sacola. Lá na Rene. Tá aqui a roupa de final de ano de filhote. Não sei se eu mostro pra vocês. Não sei se eu não mostro. O que vocês acham? Deixem aqui embaixo. É a roupa de ano novo dele. Deixem aqui embaixo. Se vocês querem que eu mostre a roupa de ano novo. Ou só no vídeo de ano novo. Que vocês vão ver. Comprei uma camisa social branca. E uma bermuda begezinha. Vou só mostrar assim. Não vou abrir, tá, gente? Porque... Ó. Uma bermuda assim social. Que já veio com cintinho. Que custou. Se vocês quiserem que eu mostre roupa de final de ano. Vocês deixem aqui embaixo, tá? R$ 89,90. Bem bonita. Modelo bem bonito. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês melhorado, tá, gente? Porque agora eu já tô bem cansado. Comprei essas meias aqui pra filhote. Lá na CEA. Eu já tinha pego essas meias. Quando a gente passou lá perto do caixa. Vocês viram que ele gostou dessa daqui, né? Ó. É até pra dar de presente isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Gente. É tamanho único. A meia, ó. E ele gostou, né? Fazer o quê? Meu filho tem essas coisas. Já quer um presente que é uma meia de dinheiro. Aí eu peguei e pedi pra Maridete comprar esse daqui pra mim. Na verdade, eu peguei e comprei mesmo. Esse daqui pra mim é a sorte. Acredite na sorte dos recomeços. Lembrei-te. Respire, abrace, permita-se, coma, beba, seja feliz, sorria e recomece. Aí esse daqui é o da sorte, a meia da sorte que eu vou usar. Ah, gente. Tá R$ 15,99, tá? Às vezes eu esqueci de falar os preços pra vocês. Aí eu já tinha pego também essa outra... Não. Aí lá perto do caixa, aí também vi essa daqui do Bart. Depois eu vou comprar uma camisa pra ele. Do Bart Simpson. Essa foi R$ 12,90. R$ 99, ó. Também. Pra filhote. E comprei umas camisas pra ele. Comprei essa daqui do Super Homem. Ó. É com alto relevo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um alto relevinho, tá vendo? Essa foi lá no ACA, gente. E não achei cara. Achei... Por gostar muito dos materiais das camisas de lá, por R$ 29,90 tá super barato. Aí comprei essa camiseta. A camiseta é que foi um pouco cara por ser camiseta. Também foi o mesmo preço. R$ 29,90. Mas também é alto relevo, ó. É veludo, tá vendo? Um veludinho de alto relevo. E ela tem essas bolinhas aqui, ó. E comprei também essa outra camiseta aqui, ó. Tudo tamanho 12, gente. Porque o filhote tá bem grandão. Ó. Apesar dele só ter 8 anos, mas já tá usando o tamanho 12. Ó. Essa daqui da Marvel, que também foi R$ 29,90. Então, amor, isso foi isso que eu comprei. Foi isso que deu. Ainda tá faltando agora comprar um tênis pra ele. Comprar uma... A calça também já comprei. Foi uma vez que eu fui, que tá nova. Tá com a etiqueta, tá com tudo guardadinha. E tá faltando comprar mais uma bermuda. É... Mais esportivinha, né? Assim, mais... É... Pra... Pra tá saindo. E comprar também o tênis. E também comprar uma... Uma outra camisa que seja do Homem de Ferro. Pra dar uma combinada com o... Com a sandália do Homem de Ferro que eu comprei pra ele. Que depois eu vou mostrando pra vocês. Se acompanharem aqui os vlogs. Então é isso, amor. Eu tô tão cansada. Vocês começaram o dia comigo. Aqui são as cabelos da Mega Fecha Ré. Vocês começaram o dia comigo, né? E vão terminar também o dia comigo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do vlog. Quero deixar aqui um mega beijo. Pra todos que acompanharam. Pra quem chegou até o finalzinho. Comenta aí. Fala se gostou. Se não gostou desse vlog. Se vocês querem que eu grave mais pra vocês nesse estilo. E tem muitas coisas pra gravar. O problema que eu não tenho é tempo. Vocês viram quanta coisa que eu fiz hoje. Pra mim, foi super legal o meu dia. Minha segunda-feira. Que venha a terça por aí. Um mega beijo. Uma ótima semana pra todos. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.